E aí Dale gurizada beleza Tomás aqui trazendo mais um vídeo GTA Vice City e vamos para o grande momento deste Malibu Clube é hora de fazer o nosso trabalho o trabalho olha aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou lidar com a segurança, e a Hilary vai caminhar no carro. Eu não... Ah... Você não esquece de alguém? Alguém que te ajudou a não acabar nessa cidade? Quem? Quem? Quem, é certo. Quem aqui, ele guarda o dinheiro por nós. E ele mantém os bebês no ar. Eu não entendo o que eu deveria estar fazendo aqui. Olha, é fácil. Você não viu um filme? Nós passamos para o banco, tiramos a arma e deixamos muito ricos. Eu vou conduzir. A luz... Um passagem... Espera, eu vou contar ao grupo sobre isso. Vacilando! Estou sentindo estúpido! Justi, me sinto. A Hilary está tomando muito espaço. Eu não sou sorte. R2... Calma, vocês dois. Eu posso sair da rua. Sim, Hilary. Ah, e quantos 13 anos esse pessoal tem, né? Hein, sim. Já começa errado que eu estou dirigindo na primeira parte, né? Por que que não é o Hilary, porra? Só para não quebrar com a tradição de GTA de vocês estar dirigindo, né? Senão fica muito esquisito. Ouvindo umas musiquinhas diferentes daqui, né? Músicas cubanas. Passando na frente da nossa mansão. É... Nossa, mas esse fio, né? O comunismo era um plano simples. Muito simples, realmente. É... O cara todo Yankee maluco. Agora que eu reparei que ele tem uma camiseta dos Confederados. Segura, pela sua sede, Bill. Deixe pular o alguém no meio. Nossa, mostrando o que, hein? Piroca dele... Oh, overem! Me segue devendo a gerencia na janela, ok? Entenda que eu estou dirigindo no alívio. Pode, Tony. Pode? Pode... O cara é tipo um loser convicto, né? Ele fala com jeito de loser, assim. Então tá ele. Pegamos magicamente nossas roupas. Agora temos que atravessar a rua sem deixar ninguém morrer. Acreditem, se quiser, eu já falhei essa missão porque alguém morreu atropelado na hora de atravessar essa avenida. El Banco Corrupto Grande. El Banco do PT. Ok, pessoal. Entrando em estilo para assaltar o banco. Ha ha. Isso é uma raça! Ninguém move! Todo mundo está contra essa pauta! Phil, guarda o bairro. Wilco, agir. Vamos lá, Cam. O bairro está na pauta. Então, vamos lá. O Cam vai... O Phil vai ficar segurando a barra aqui. Aí eu vou com o Cam. Ver como que tá essa porra. Eita, caralho! Até que essa missão tem bastante power-up, então... Ah, já gastei esse health. Não sei se eu deveria ter gastado agora. Ah, foda-se. Você se inscreve, Mr. Punk? Não sei se eu não me engano. duas vezes, né? Uma parada dessa. Muito obrigado por nada, Cam. Eu falei que essa equipe é inútil e já está começando a se mostrar. O cara, na real, nem vai abrir o forte e fala, não, fudeu, não tem como abrir isso. Aí o cara já falou, ó, chama o gerente que não tem como abrir essa porra, não. A missão já começou, o cara já começou a ser inútil. Beleza, mano. Agora a gente está com o gerente. Vamos subir ali. Levar ele para abrir o cofre. O crof. Tá, o Phil está segurando as pontas por enquanto. Ele é o cara menos inútil dessa equipe. Vai, a gente leva para cá. Está no time lock. Você pode, por favor, não se derrubar agora. Eu posso passar o time lock. Então, nós apenas precisamos o seu código e nós estamos bons. Estou aqui. Você tenta algo e você está morto. Eu vou ver o Phil. Eu vou voltar. Tá, beleza. Agora o cara vai deixar o gerente lá fazer o trabalho dele. Pronto, Phil. Valeu. O time vai estar aqui em qualquer momento. Eu posso fazer com alguma ajuda aqui, Tommy. Fica, City, SWAT. Você está completamente entretado. Entretado? Eles se enganam. Você é um bachado. Tommy, o bachado está aberto. Ok, nós temos o Fundo de Aposentadoria da SWAT. Vamos sair daqui. Ok. Você pediu, Lawrence. Você teve a sua última chance. Eles estão estourando o lugar. Ei, vem lá. Eu entendi muito errado isso aí. Tipo, nós estamos com o Fundo de Aposentadoria da SWAT. Na verdade, eu achava que, sei lá, eles tinham mandado os aposentados da SWAT dar porrada na gente. Ah, bosta. Eu estou morrendo aqui. E aí, você não pode matar o Fio, óbvio. Tá, co, co, co. Vamos lá. Chefe, onde é o Hillary? Eu lhe darei um problema melhor. Ele está indo agora! Ei, pessoal. Vem lá. Eu tenho você cobrado. Eu tenho você cobrado. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Corre, 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 corre. Ah, que pariu. Ah, logo aqui. Eu vou acelerar agora. Vocês já devem estar percebendo. Essa parte, a segunda tentativa ao invés da primeira. Porque como na primeira eu fiz vários comentários interessantes e tal, eu acho que ia ficar meio cagado se eu acelerasse ali. Ah, dá um pouco de dó, manja. Legal que eu não consigo pular as peticinhas. Vamos lá, vamos lá fazer tudo de novo. Eu vou ficar correndo. Na verdade não, porque senão eu morro mais fácil. Pronto. Aí eu não estou desperdiçando o health pack. Mas eu vou precisar dele agora também. Depois vai ser tarde demais para pegar. Muito ruim esse revólver. Ele é muito lento. E ainda tem esse problema da mira. Pô, é foda, mano. Foda o rolê. Pra nós. Pra menos esse eu batei assim de surpresa. Não, acho que ele vai fazer um buraco. Só porque fala de rolê. Ah, vou deixar um oco nessa tradução. O legal que você chega nessa marca, você tem que realmente esperar o gerente chegar, né? Às vezes o gerente fica perdido, aí você fica bugado. Não lembro como que saía. Já aconteceu uma vez com ele. Não é uma hora de desligar. Você pode desligar agora. Eu posso desligar a hora de desligar. Ele vai voltar. Aham. Vamos lá. Pronto, já cheguei. Você nem conseguiu terminar a sua fala direito. Não é estão se cagando para vocês, é eles estão se cagando. Tá, agora eu vou tentar me esconder aqui. Legal uma coisa dessa missão. Essa... Esse gás lacrimogênio... É... Se não me engano, tem na versão de console do Viscity. Mas ele foi cortado na versão de PC. Não lembro qual que foi a fita direito, mas... Tem alguma coisa assim. Tá, estamos com todo mundo, vamos. Agora eu estou com vida, pelo menos. Agora vai dar. Soprou a vida. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, eu tinha que ter matado eles, né? É que eu estava com tão pouca vida que eu fiquei desesperado. Aí eu não faço nada direito. Aí, vaza, 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 vaza. A gente só tem que pegar o pain spray, que vai pintar o seu carro igualzinho era antes, vai sair outro táxi amarelo. Não sei o que vai dar certo. O legal é que se você for reparar de uma perspectiva de lavagem de dinheiro, isso aqui tem muito sentido. A gente não usou um táxi do Kaufman. Porque provavelmente eles já sabem que a gente é dono do Kaufman, não ia despistar tanto a polícia. Ah, despistou pra caralho também, né, fazendo isso. Os caras aí, qualquer merda que você faça, já está valendo. Enfim, finalmente consegui fazer essa desgrama. A grande missão das propriedades daqui, ó. Vocês vão ver o dinheirão que isso aqui vai dar. 10 mil, Caceta. Olha a velocidade que isso aqui gera. Cadê a musiquinha? Ah, não, a musiquinha de missão concluída já foi. Aí se a gente voltar lá no Malibu, a gente pode pegar aquela roupa lá de assaltante Jason. Agora, eu não quero fazer a missão final logo agora, claro. Eu vou esperar uma ligação de um amigo nosso. Às vezes só de entrar no carro e sair de novo, ele já liga, vamos ver. Aí, notícia. Tommy, eu realmente gostei de trabalhar com você. Não tive muito divertido desde o Reginam, amigo. De qualquer casa, você precisa de qualquer coisa que você me chamou, ok? Eu sempre lembro aqueles que eu assisti com. E eu tenho certeza que eu posso te ajudar. As cadeias no Vietnã devem ser divertidas, hein? Vamos lá. Vamos nessa que é boa beça. As missões dele são bem curiosas, sabe? E você vê que o cara tá loucassa quando ele tá na casa dele. Tá pior do que... Você vai ver como o cara mora bem pra caralho. Um lugar lindo que ele escolheu pra se estabelecer. É, eu como militar aposentado não escolheria um lugar melhor. Tommy, Tommy, Tommy. Eu tinha o Sonny no telefone, ok? Você está comendo? Eu não sei sobre você, mas há algo sobre um homem que tenta murderar minha família que realmente me assustará. O que você vai fazer? Ken, faça isso fácil. Eu sou fácil. Como um homem pode ser quando ele está sepando por sua vida. Stay off the idiot fuel and look after yourself. No one's gonna take us out. I'll see you later. Oi, eu sou Khan. Don't I sound Khan? Must be a pending death that is doing this to my voice. Bill, run! Run! Never get in a naked place too close to one of Phil Cassidy's moonshine still. Shit, Phil. Do you drink that stuff? The hell you don't have to drink. Just a good whiff will set you off. Listen, Phil. You said you could fix me up with some firepower. Sure thing. There's some Mexican gunrunner. Been doing me for business. He does his weekly run about now. Hey. Ram his hardware off the back of his trucks before he goes to ground. And you'd be doing me a favor while you're at it. Then finish him off. Olha aí. O cara usa moonshine. Nem me pergunte que porra é essa, né? Essa é pior que BB Knight. Isso aqui é uma arma muito legal. Que é uma granada com detonação de controle remoto. Seria melhor uma 7U charge. É mais fácil de controlar. Mas essa aqui também tá fazendo as zoeiras maneiras. Agora... O cara tinha que morar em Little Haiti, né? Vem esses boscas aqui. Vamos lá. Vamos pegar eles. E pegar as armas. O que mais importante. Ah, tá. São dois caminhões pra lá e dois pra cá. Tipo dança. Dois pra lá e dois pra cá. Aí. Já derrubou a primeira arma. Vamos lá. A gente tem que substituir a arma. Isso é meio bosta, né? Fazer o quê? Já furou um pneu meu. Deixa ele... Você não precisa destruir os caminhões, tá? É só derrubar as caixas e pegar as armas. O cara quer mais divertido destruir os caminhões. Ah, deixa eu tacar uma granada pra cá. Pera aí. Não jogou, né? Ai, ai. Corre, corre, corre. Merda. Vem com o papai. Vem. Tá. Na real eu peguei... Deixa eu detonar essa granada. Ah, fiquei brincando aqui e eu morri de novo. Tá. Agora a gente faz do jeito mais direto. É bater no caminhão, pegar a arma e vazar. Foda se eles destruírem meu carro, mestre. Se eu conseguir pegar aquela ponta e cinquenta eu destruí os deles. A coisa é essa, né? E o screen é a screen. Vamos lá. É só correr, bater no cara. Correr, bater no outro e vazar. Bate bola é o jogo rápido. Caiu uma caixa. Aí. Cai logo. Capeta. Dentro do demônio. Aí, foi, foi. Não, não, não. Boa, 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 boa. Correr pra um lugar bom. Aí, aí. Explode o coração. Boa, 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 boa. Só correr pro outro. Eu só tô com uma estrela de polícia. Só peguei uma ponta e cinquenta, atirei nos caras. Tô roubando arma contrabandeada e só deu uma estrelinha. Beleza. Por mais merda que seja esse carro, ele vai nos levar ao destino. Veja como eles estão pedindo cobertura. Cacete, já começou. Correr. Melhor música que podia ter entrado agora, né? Ai, que belezura. Vocês vão ficar uma semana com isso na cabeça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ali. Os dois, os dois. Os dois. Ah, dá. Uó. Ah, tá. Já que tá voltando pra cá mesmo. Ah. Ai, 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 ai. Peca, 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 peca. Bônus. Por que que eu ganhei bônus? Não sei. Ah, 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 ah. Fui pra minha morte mesmo. Dessa vez eu vou fazer uma certa prevenção de delícias. Eu vou passar naquele meu colete amigo, que sempre fica no cantinho. Legal que a música nem rodou direito, né? Eu fui pro hospital e tal. E tá no comecinho ainda, Final Cut. Ok, já. Quero ver como vai ser ficar com a Final Cut e dar uma acelerada na cabeça. Eu vou gostar de ver o resultado na edição. Ah, agora que eu tô com o colete, que eu vou melhorar um pouco. Aí, depois de resolver essa parte, posso até passar e ver se o colete tá de volta. É provável que esteja, viu? Acho que o respawn dele é mais ou menos rápido. O respawn do GTA 3 era demorado. Ai, eu bato nos caras e nem percebem o que eu quero, né? É sempre assim. A gente bate nela e ela não percebe o que eu quero. Tá, peguei, corri. Pega e vaza. Só desse carinha atirando aí, né? Só dando um tirinho, 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 soquinho, soquinho, soquinho. Aí com o outro tem que ser rápido também. Mas depois eu destruo todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse, né? Nem olhei se já tinha o colete lá. Beleza. Então acho que agora vai. Tô com bastante vida. Tem que tomar cuidado pra não ser atropelado. Ah, por que que os caras usam essas mobiletes aí? Ai, não, 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 não. Ah, ufa. Tá, deixa eu... Ai. Vai explodir de novo ainda essa bosta. Não disse? Tá, onde tá a arma? Olha o jeito que o maluco caiu na ponte. Tá, peguei a motinha. Só quero pegar aquele colete. Não me mata, não me mata, não me mata. Se eu morrer, minha mãe me mata. Vamos lá, vamos lá. Tem que ter essa bosta aqui, senão tem uma farmácia. Ah, não tem. Tem uma farmácia por aqui. Tem a pizza também. Então, eu posso comer uma pizza ali. Deixa o jogo das tartarugas ninjas, né? Você come pizza pra pegar mais vida. Aqui, ó. No meio do assalto da gangue da mobilete aqui, eu consegui pegar a pizza, né? Ó, a farmácia tá aqui. Dei bobeira já. Mas, tanto faz. Eu acho que a pizza é até mais fácil. Mais de boa de entrar. Agora eu tenho que conseguir derrubar aquela caixa. Acho que dá pra derrubar na base da bala. Aí, não disse? Já estou aqui me despedindo mentalmente das músicas dos anos 80. Claro que tem as músicas dos anos 90 que também são muito maneiras, mas... Vai fazer falta esse... Tanto isso de New Wave e tal. Como sempre, eu vou colocar músicas ambientadas. Na minha rádio MP3 do San Andrés. Mas eu tô animado pra gravar San Andrés. Estou pronto pra me despedir do Vice-Siri. Quer saber de vocês agora. Juro que ao invés de caixote, eu tô lendo coxinha. Acho que eu tô curtindo muita TV relaxa. Movimento Acorda Brasil. Pelo menos alguma coisa tem que me ajudar nessa vida. Os dois carros se destruíram junto com o meu. O trigger dos reforços, então, é a segunda arma. Você pode fazer uma sacanagem, tipo... Pegar todas as armas e só ir da... Fuder até o talo. Não sei se eu não consegui explicar porra nenhuma, né? A sacanagem que você pode fazer, que eu pensei agora... É você derrubar todas as armas e só depois voltar pra pegar. Esse maluco aqui na lambreta. Será que ele é um da gangue? Não sei, ele tem a... Ah, é sim, ele tem arma. Mas... Nobody has door. E eu continuo com 100% de vida de colete, ó. Vamos lá, vamos ouvir no metalzão agora, cara. Mudar os alhos dessa parada. Essa bagaceira. Deixa eu ver. Se eu vier daqui de longe, com a .50, vai ser melhor. Não, não explode do meu lado. Não, isso aqui não vai explodir duas vezes. Pronto, peguei. Ah, eu achei que eu ia ter que levar de volta pro tio Phil as armas. Não, eu pego e fica pra mim porque, beleza. A única coisa que ele quer é me ajudar a me armar. Ha, maravilha, então. Finalmente, duas missões difíceis, né? Mas são difíceis mesmo, pra admitir. Mas este vídeo está encerrado. Espero que vocês tenham gostado desse meu sofrimento. Deem seu like para recompensar as minhas gotas de sangue que eu chorei. O seu favorito, se vocês valorizam o trabalho que engrandece o homem. Inscreva-se no canal, se estão conhecendo agora. E não mais, valeu, falou!